Estou no Mucuripe, bairro que inspirou nossos poetas e cantores da nossa terrinha, onde está sendo erguido o maior prédio da nossa cidade de alto padrão, o An. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Esse é o calor do amor. É aqui que eu vou ter uma unidade? Imagina acordar com essa vista? Vamos conversar. Ronaldo é o diretor da construtora Colmeia, Ronaldo Barbosa, e ele vai apresentar para a gente esse espetáculo que é o An. É um prédio ímpar, é o prédio que foi o número um, foi o primeiro prédio com 50 andares que está sendo construído na cidade. O conjunto como um todo é que faz, na verdade, esse grande empreendimento. A começar pela localização na beira-mar, a gente sabe da restrição de terrenos e localizações para você fazer prédio na beira-mar. E assim, nos apartamentos mais altos, acima do 25º e 30º andar, você acaba tendo uma vista 360 graus da cidade. Para você ter ideia, a varanda tem praticamente o mesmo tamanho da sala. E isso foi proposital, porque é aqui que as pessoas mais se reúnem, é aqui que você mais recebe os seus amigos. E é aqui que você consegue ter essa vista fantástica. E essa vista não é exclusiva apenas aqui dessa varanda e da sala. Na verdade, todo apartamento consta com essa vista porque todas as suítes têm vista mar. Você abre isso aqui, é a natureza que invade o teu morar, a tua vida. Isso, gente, é um impacto muito grande de qualidade de vida. E aqui no nosso entorno você tem toda essa possibilidade. Você tem o próprio calçadão da beira-mar para fazer cooper, para andar de bicicleta. Você tem a praça aqui na frente, que também é cuidada por nós, adotada pela colmeia. E nessa praça você tem playground para crianças, você tem um pet place, né? Enfim, a gente olha esse conjunto que faz o viver bem. Quando a gente entrou é a sala. E aqui você vai ter todas as suítes. São cinco suítes ao todo. Aqui não é um empreendimento que a gente pode sair fazendo propaganda. Realmente é um público muito seleto, que a gente precisaria bater na porta e oferecer. 600 metros ou tem maiores também? Cada condomínio está fazendo seu apartamento de uma maneira individual, de uma maneira diferente. E a colmeia tem realmente essa facilidade de você personalizar a sua unidade da maneira como você acha melhor. Contratamos realmente uma equipe de peso, Racine Mourão fazendo design de interiores, Daniel Arruda com um projeto belíssimo de arquitetura, Benedita Budi fazendo todo o paisagismo da área de lazer, fazendo o paisagismo também das áreas externas do prédio. Então isso tudo foi realmente para poder fazer esse conjunto, né? Não adiantava só um nome de peso. Você tinha que ter realmente o Dream Team, o time dos sonhos. Fechado. Obrigada, viu? E a gente espera, assim que ficar decorado, pronto, né? Ter algum amigo que possa apresentar. E conto com vocês para a gente poder apresentar isso também, que não chega ao morrer. É uma assinatura, né? De uma construtora há anos no mercado. Então, assim, com essa exclusividade que prepara, assim, um Dream Team de profissionais para erguer um prédio como esse na nossa cidade. Colmeia. Obrigada. 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 Obrigada.